A verdade é que estas pessoas começam por se conhecer, mas eu gostava que explicasse como é que isto se processa. Porque há pessoas que têm medo de uma agência e não sabem que pode acontecer estas histórias, não é? Porque eu sei que a Liliana tem muitas. Como é que as coisas se processam? Tenho muitas histórias, porque esta agência já existe desde 2003. Ah, então tem uma longa história. Há muitos anos, sim. Há 16 anos. E de facto temos muitos clientes que vêm como o Nuno, um bocadinho desacreditados, tanto no amor como numa forma diferente de conhecer pessoas, e que depois ficam surpreendidas. Então, como é que tudo se processa? Fazemos uma entrevista individual com cada uma das pessoas que chegam até nós. Nesta entrevista procuramos conhecer bem os clientes, a nível físico, a nível psicológico, a nível social, a nível emocional, e procuramos perceber também muito bem aquilo que os clientes procuram, mas no seu par ideal. Portanto, aquela pessoa para um relacionamento sério. Depois aplicamos várias baterias de testes de personalidade, fazemos os nossos estudos de compatibilidade, portanto fazemos o match, e apresentamos os clientes. E essa apresentação, a primeira vez que as pessoas estão juntas é onde? No vosso escritório? É sempre num dos nossos escritórios. Ah, sim. Portanto, nós neste momento já temos sete agências a nível nacional. Mas é para vocês poderem mediar aquele primeiro encontro? Exatamente. No fundo, para poder também controlar um bocadinho as coisas no primeiro encontro? Sim, para podermos mediar, acompanhar, para ajudar... Os clientes habitualmente vêm sempre muito nervosos. Claro. E ajudamos a quebrar o gelo, aquela conversa inicial, depois os outros encontros. Os clientes conhecem-se onde bem entenderem, portanto é como se estivessem conhecido num outro sítio que não na agência, porque depois a partir daí é uma construção de um relacionamento igual, como se tiverem sido amigos a apresentarem. A partir do primeiro encontro, estas pessoas desligam-se de vocês? Não, vamos sempre acompanhando nos bastidores, por assim dizer. Portanto, vamos sempre contactando e os clientes também nos vão contactando para sabermos como é que as coisas correm, porque nós apresentamos hoje e é importante que só passado alguns meses, como o Nuno e a Helena bem contaram, que só passado um ano é que decidiram dar outros passos, não é? Sim, só passado um ano é que se juntaram. Exatamente. Portanto, nós ao longo desse tempo vamos sempre acompanhando, vamos aconselhando os clientes, alguns têm receio, acho que vou abrir o meu coração e vou propor casamento, o que é que acha? E nós vamos sempre dando o nosso parceiro também. Vocês estão sempre colocando as matrimoniais até ao fim, Liliana? Sim, até ao fim, até ao fim. E vamos sempre acompanhando os casais, mesmo depois de estarem casados, já terem filhos, já... Ah, eu imagino que vos vão dizendo sempre alguma coisa. É muito gratificante para o nosso trabalho este posto, perceber que mudamos a vida a duas pessoas. Agora, diga-me porque é uma sensação que tenho, mas posso estar absolutamente errada. Parece-me que há, na geração dos 30, 40, 50 anos, cada vez mais pessoas sozinhas. É impressão minha? Não, não é impressão sua. Ou seja, pessoas que, na verdade, até gostavam de dar uma oportunidade ao amor, mas com mais dificuldade em conhecer outras pessoas fora do seu universo. É verdade. Nós temos clientes de todas as idades, desde os 19 até aos 80 e muitos anos. Eu acho isso lindíssima. Pessoas de 80 anos à procura do seu amor. Eu acho isso maravilhoso. Ninguém gosta de estar sozinho. Ninguém quer estar sozinho. O ser humano não foi feito para estar sozinho. Não nascemos para isso. E, de facto, em todas as faixas etárias nós notamos que cada vez mais há mais pessoas sozinhas. O que é quase um paradoxo, tendo em conta as redes sociais, o mundo online, mas a verdade é que a pessoa está sozinha por trás de um e-cré, por trás de um computador. Muitas vezes há procura e com receio daquilo que está do lado de lá. É diferente do vosso trabalho, que é cara a cara com as pessoas. Claro. Isso faz toda a diferença, porque assim as pessoas estão mesmo à vontade. Eu penso que a Helena e o Nuno ficaram com essa... Ou seja, com esta certeza de que estavam seguros. Vocês estavam a ser acompanhados por profissionais e estavam num ambiente de segurança. Não, Helena? Sim, sim. Senti que... Ao primeiro fiquei assim um bocadinho... Mas agora, quando conheci o Nuno, sim, já sentia aquela segurança, aquele apoio e tudo. Já me sentia mais segura.